Oi gente, hoje eu tô aqui finalmente pra gravar o vídeo Coleção de Perfumes a Convite da Vivashop. Pra quem ainda não conhece, a Vivashop é uma loja online que já existe há 6 anos. Eles são especializados em perfumes e produtos de belezas importados. E todos os produtos são fornecidos pelos distribuidores oficiais da marca aqui no Brasil. Então são todos 100% originais. Além disso, a loja parcela qualquer compra em 10 vezes e oferece um desconto de 10% pra pagamentos à vista. E olha que legal, eles disponibilizaram 300 reais em compras pra uma sortuda. Mas o sorteio vai acontecer lá no meu blog, então se você quiser participar é só clicar no link aqui abaixo. Recadinho dado, agora eu vou começar mostrando pra vocês os meus perfumes. Eu dividi em duas categorias, os nacionais e os importados. E eu vou começar mostrando os que eu menos uso, pros que eu mais uso e mais gosto. Todos os perfumes que eu tenho aqui nacionais são todos os Del Perfumes, tipo desodorantes, Del Colônia. Então eu vou começar mostrando pra vocês. Esse daqui que eu recebi da assessoria é o Love, da linha Capricho Boticário. Eu não sou muito boa pra descrever perfumes e cheiros, então eu vou tentar descrever o perfume de acordo com a personalidade de alguém que usaria. Esse perfume, eu acho ele bem adocicado, ele tem uma essência bem frutal e não é uma essência que me agrada. Eu usei ele pouquíssimas vezes, porque eu acho ele bem doce, bem marcante. E eu gosto de perfumes mais florais, mais cítricos. Mas esse perfume, ele tem tudo a ver com a linha Capricho, que é uma linha pra adolescente, que as meninas estão nessa fase de descobrir as coisas. Eu acho esse perfume perfeito pra isso, pra essa época. E ele não tem uma fixação tão boa, porque ele é uma linha adolescente, não é um perfume pra adorar o dia inteiro. É um perfume mais suave. Outro perfume que eu recebi também de uma assessoria, e esse eu gosto mais, é o Natura Una. Que ele é bem marcante, mas ele é mais sóbrio. Ele tem um toque mais amadeirado, ele parece até meio masculino, mas não é masculino, não é a palavra correta pra descrevê-lo. Mas ele é mais sóbrio. Eu acho que ele combina mais com uma mulher determinada, uma mulher que trabalha, uma mulher mais guerreira. Ele tem a sensação excelente, e tem um cheiro maravilhoso também, esse perfume aqui. Agora, o que eu mais uso desses nacionais é um que não é perfume, não é desodorante, não é de alcolônia. É um spray corporal, é tipo um body splash. Esse daqui é essência algodão, e é da linha Natura Todo Dia. Ele é uma delícia. Ele tem um cheirinho de banho tão gostoso. Esses são os cheiros que eu mais gosto, cheirinho de banho, cheirinho de limpeza. Que prolonga a sensação de banho, sabe? O frescor de banho. Esse aqui é muito gostoso. Eu uso ele pra ir na academia. E até pra ficar em casa mesmo, sair do banho, dar uma espirradinha, assim. Porque o cheiro é uma delícia, é bem suave. Parece que você passou só um hidratante, sabe? É bem gostoso. A fixação dele não é tão boa, né? Porque ele não é um perfume, ele é só uma aguinha. Mas é uma delícia, e ele não brinha com o perfume. Se você quiser passar ele de manhã, e quiser passar um perfume mais à tarde, não tem problema. Os cheiros não vão ficar brigando. Agora eu vou começar mostrando pra vocês os importados. Também dos que eu menos uso, pros que eu mais uso e mais gosto. Eu começo mostrando um pra vocês que... Nossa, faz muito tempo que eu não uso, tá até empoeirado. É o Lola, Marc Jacobs. Esse aqui é o primeiro Lola. Ele tem um cheiro bem gostoso. Mas eu acabei deixando ele de lado, porque eu acabei comprando outros que eu gosto mais, sabe? Eu não sei vocês, mas eu tenho uma mania, assim, de querer comprar até descobrir qual é o produto da minha vida. Perfume foi a mesma coisa. Maquiagem, base, tudo isso acontece do mesmo jeito. Perfume também. Eu fui comprando vários, vários, até que eu descobri os perfumes da minha vida, assim, que são dois ou três, que eu amo, que eu adoro. E aí eu não tenho muita vontade de usar os outros. E foi o que aconteceu. Quando eu comprei o Lola, eu usava muito. Dá pra ver que ele tá ousadinho. Não tá super usado, porque eu comprei junto com ele, eu comprei outros. Mas ele tá ousadinho. E eu gostava muito do cheiro. Mas eu acho que a gente vai mudando, né? A gente vai, sei lá, mudando os gostos, amadurecendo. E aí você vai mudando também de perfume. Eu tenho aqueles dois, três que eu falei pra vocês que eu gosto, que eu pretendo não mudar mais, que eu pretendo usar pro resto da minha vida. Mas esses aqui acabaram que ficando pra trás. Esse Lola, ele é muito gostoso. Ele é floral, ele não é tão marcante, ele não é tão forte. Ele é um perfume bem pro dia a dia. Você pode usar no trabalho, na escola, na faculdade. Não tem problema, porque ele não... Você não vai deixar aquele rastro de cheiro por onde você passa. Não vai ficar aquela coisa insuportável, sabe? Aquela nuvem de cheiro. Ele é bem suave. Aliás, todos os perfumes do Marc Jacobs são assim. Eu tenho o Daisy também. O Daisy eu adoro. E ele também é bem assim, bem suave. Apesar de ter um cheiro bem gostoso, ele não te sufoca. Esse aqui é ótimo pro dia a dia. Outro perfume que eu também tenho há séculos e eu não uso, até tá empoeirado, é o S by Shakira. Esse daqui, na verdade, eu ganhei. Eu comprei um pra minha mãe. A mãe queria muito esse daqui. E comprando um, você ganhava outro numa loja em Orlando. Então eu comprei um pra ela e acabei ganhando um. Eu achei o potinho tão bonito. Parece alguma coisa do Aladdin, sabe? E eu sou fascinada pelo Aladdin. É o meu desenho preferido da Disney. E eu comprei pra ela e acabei ficando com um pra mim. Eu ia dar pra minha tia, mas eu acabei gostando tanto da embalagem que ficou pra mim. E aí você tira assim e usa. Esse aqui também tá usadinho. Dá pra vocês verem que eu usei ele algumas vezes. Esse aqui eu não tô conseguindo sentir. Esse é um perfume bem doce. Bem, bem, bem doce. E ele é um perfume desses que contamina o ar, sabe? Fica cheirando assim. É bom pra quem é mais decidida, que gosta de... Não gosta de passar desapercebida. Pra uma mulher mais confiante esse cheiro. Não faz muito a minha praia. Eu gosto de perfumes mais discretos. Mas esse perfume é super indicado pra mulheres que tem essa personalidade. De gosta de aparecer. Gosta de ser o centro das atenções. Não de um jeito ruim, mas de um jeito boa. A pessoa é mega confiante. Então esse perfume tem tudo a ver com ela. Agora eu vou mostrar o Daisy. Que tá na minha sequência de perfumes. O Daisy é um perfume que eu uso pra caramba. Dá pra vocês perceberem. E teve uma época, acho que é uns 2, 3 meses atrás, que eu tava tentando usá-lo até acabar. Mas aí eu abri o Prada. Eu abri o Prada acho que em novembro. E desde então eu não consigo usar outro perfume. Então esse daqui também acabou ficando pra trás. Mas esse aqui é um perfume que eu amo. Eu adoro esse cheiro. É um cheiro tão gostoso. Do contrário dos outros, ele tem um cheiro frutal. Ele lembra um pouco melancia. E eu adoro isso. Não é enjoativo. Não fica pesado. Você não fica sentindo ele por muito tempo. Não cria aquela nuvem de perfume. É um perfume bem gostoso. As pessoas percebem que você tá perfumada. Perguntam qual é o perfume. Mas não é aquela coisa que incomoda. Eu gosto muito de perfumes que são mais suaves. Porque os perfumes muito fortes, muito marcantes, me dão dor de cabeça. Então eu prefiro esses assim, mais suaves, mais discretos. E esse aqui é um perfume super dia a dia. É um perfume que, ai, não sei o que passar hoje. Vou passar esse, sabe? Então eu recomendo pra pessoas que tem essa personalidade. Que gostam de perfume mais suave, mais levinho. Que não gostam muito de perfumes marcantes. Outro perfume que eu também gosto muito. Mas é um perfume extremamente pra noite. E extremamente pro inverno. Opa! Eu não gosto de usá-lo muito no verão. Porque ele é bem forte. Ele é bem marcante. E também não gosto de usá-lo durante o dia. Porque eu acho que dá uma sufocada. É o Versus da Versace. Que tem um cheirinho. Esse é um perfume bem feminino. É um perfume bem de mulher confiante, sabe? É um perfume bem sexy, eu diria. E é um perfume que tem aquele cheiro marcante. Aquele cheiro que a pessoa vai sentir e falar Hum, esse cheiro é de tal pessoa, sabe? É um cheiro bem marcante. E quem escolhe esse perfume, assim, é uma mulher mais decidida. É uma mulher que também gosta de ser o centro das atenções. É uma mulher que gosta de ter aquela marca registrada. É um perfume que eu adoro pra usar à noite. Eu passo bem pouquinho. Dá pra vocês verem que eu não uso muito. Porque é um perfume bem, bem, bem marcante. Ainda na sequência, tem o L'O da Carolina Herrera. Esse aqui é novo. Faz pouquíssimo tempo que eu abri. Então ele tá bem pouco usado. Mas ele é um perfume docinho na medida certa. Fazia tempo que eu tava querendo perfume doce. Mas que não fosse tão doce. Porque eu gosto muito de perfume cítrico e perfume mais suave. Mas as embalagens desses perfumes são sempre sem graças. Então eu queria um perfume feminino que tenha as embalagens bem bonitas. Dá pra perceberem aqui os que eu tô mostrando pra vocês. Por enquanto eu só mostrei os mais femininos. Porque os outros eu tô guardando pro final. Porque são os meus favoritos. Mas vocês vão perceber que as embalagens dos perfumes mais cítricos são sempre sem graça, assim. Bem minimalista e tal. E eu tava procurando perfumes mais adocicados, mais femininos por causa da embalagem. Eu vi essa embalagem que ela é fofa. Ela tem um CH aqui. Um C8 da Carolina Herrera. Tem uma bolsinha. Tem uma libella. Todo fofo. De florzinha. Eu vi isso daqui e falei Ai que embalagem maravilhosa. Eu quero sentir o cheiro. E quando eu senti o cheiro eu não achei que ele era tão doce quanto a embalagem aparecia, sabe? A embalagem parecia ser muito mais doce do que ele realmente é. E aí eu provei. É um perfume doce. Mas é um perfume que tem um fundo Sabe um fundo de... Eu ia dizer manjericão. Mas isso ia ficar muito estranho. Mas é um fundo que você sente um cheiro assim diferente. Um cheiro... Que não tem muito a ver com perfumes femininos. E por isso que eu gostei dele. Ele também é um perfume super marcante. Eu só uso ele pra noite também. Mas é um perfume que eu gosto. Então se você tem mais ou menos o mesmo gosto que eu pra perfume você vai gostar desse também. Outro perfume que eu comprei também nessa busca de ter um perfume com uma embalagem mais bonita foi o Valentina. Do Valentino. Que tem essas florzinhas coladas aqui. E esse perfume é maravilhoso. A embalagem dele é incrível. É linda. Essa embalagem é a menorzinha se não me engano. Não, é de 50ml. Tem a de 30ml. Tem a de 80ml também que é enorme. Mas eu prefiro comprar perfumes menores. Porque assim eu posso testar vários até encontrar o perfume da minha vida. Então eu sempre compro assim de 30, de 50. Nunca compro de 100. Só se eu gostar muito e não tiver a opção. Daí eu acabo trazendo. Esse daqui ele é um perfume bem feminino. Deixa eu até explicar. Porque ele é muito gostoso. Ai, esse perfume é muito gostoso. Ai, que delícia. Ele é um perfume bem feminino. E ele é bem floral. Ele é um feminino, mas ele não é um feminino que enjoa. Não é um feminino marcante, que dá dor de cabeça. Eu gosto de usá-lo também à noite. Porque eu prefiro os perfumes mais cítricos pro dia. Mas é um perfume assim que super combina com uma mulher... Ai, deixa eu sentir mais um pouquinho. Uma mulher feminina, uma mulher romântica. Uma mulher que... É... Eu ia dizer que busca compromissos. Mas sei lá, isso ia soar estranho. Mas é uma mulher que se leva a sério, sabe? Uma mulher que quer algo sério pra vida. Então eu acho que tem tudo a ver com esse Valentina. Agora eu vou entrar nos meus quatro perfumes preferidos. Eu vou começar com o Light Blue. O Tegabana. Que é um perfume mega cítrico. Ele é um perfume assim... Que tem até um cheirinho meio de limão, sabe? É um perfume super, super, super cítrico. É um perfume que eu usava pra trabalhar. Que é um perfume assim... Que não me enjoava. É um perfume que dava a sensação de limpeza. Dava a sensação de banho tomado, sabe? É uma delícia. É um perfume assim... Que vai com você pra todos os lugares. Não importa se tá calor. Se tá de dia. É um perfume que não enjoa. É um perfume que eu gosto muito. E eu acho que combina muito com a personalidade da mulher mais prática. Mais descolada, sabe? Que gosta de... De poupar tempo. Porque eu acho que eu sou assim. Então eu acho que combina comigo. Então é mais ou menos assim. É um perfume que... Pra mulher mais prática. Que combina com isso. Outro perfume também que tá entre os meus quatro preferidos. É o Play. Da Givenchy. Eu vou espirrar também. Nossa. Vai estar uma mistura de cheiro aqui. Ai. O Play é muito bom. O Play é o primeiro perfume que eu me apaixonei na vida. É um perfume que eu falei. Ah. Eu quero ter esse perfume pro resto da minha vida. Eu quero usá-lo. Até ficar bem velhinha. Mas a gente vai mudando. A gente vai mudando os gostos também. E hoje ele é o meu terceiro preferido. Mas ele perdeu o posto pro Prada. Que eu vou mostrar pra vocês daqui a pouquinho. Mas enfim. Esse perfume é um perfume que eu descobri lá com os meus 22, 23 anos. Então é um perfume assim. É que você tá entrando na vida adulta. Aquela coisa de compromisso. De ter conta pra pagar. Eu acho que esse perfume tem tudo a ver com essa fase da vida, sabe? De você se sentir mais adulta. De você ter compromissos, responsabilidades. Então eu acho que é um perfume que te deixa mais confiante. Era o que eu sentia na época. Então eu acho que tem tudo a ver com essa personalidade. Agora eu vou mostrar pra vocês o meu segundo perfume favorito. Esse aqui é o Flower Tag by Kenzo. Esse aqui inclusive eu recebi da Viveshop. Esse perfume é um perfume bem floral. Bem feminino. Bem delicado. Mas não é um perfume sufocante. É um perfume mais discreto. Mais suave. Sabe quando você passa um perfume pra você? Pra você se sentir bem. Pra você se sentir perfumada. Pra você se sentir confiante. É esse daqui. Esse aqui é um perfume assim. Bem... Bem... Um perfume pra você passar. Pra você sentir o cheiro. Sabe? É bem gostoso. Então ele combina com o trabalho. Com a faculdade. Ele não vai te sufocar. E agora o perfume que eu mais gosto. O perfume da minha vida. Esse aqui é o Infusion Darius. Eu não sei se a pronúncia tá correta. Mas todos os nomes dos produtos que eu falei aqui no vídeo vão estar listados lá no blog. Então é só clicar aqui no link que você vai ver cada um deles. Esse daqui é o da Prada. Eu já falei pra vocês em outro vídeo que esse perfume é o perfume da minha vida. É o perfume que eu mais gostei. De todos esses que eu comprei buscando um perfume da minha vida. Eu encontrei. É esse daqui. Esse aqui ele tem um cheirinho bem gostoso de banho. Ele tem um cheiro tão gostoso, gente. Eu não consigo descrever. É um cheirinho de neném. Cheirinho de sabonete. É um cheiro que eu nunca senti antes em um perfume. E eu nem imaginava que ele existisse. E por isso eu gosto tanto. E por isso eu quero tê-lo até ficar velhinha. Esse aqui é de 50ml. E na próxima oportunidade. Quando esse aqui acabar. Eu vou comprar o de 100ml. Com certeza se tiver de 200ml. De meio litro. Eu vou comprar também. Porque é o perfume que eu mais gosto. Se você tiver a oportunidade de sentir o cheirinho. Nossa, por favor. Faça. Sinta o cheiro desse perfume. Porque ele é muito gostoso. É uma delícia. Bom, gente. Essa foi a minha coleção de perfumes. Eu espero muito, muito, muito que vocês tenham gostado. Não esquece de clicar no link. Aqui no box de informação. Pra participar do sorteio da TV Shop. E também pra ver o nome de todos os produtos que eu citei aqui no vídeo. Um beijão. E até o próximo. Um beijão. Obrigado.